Fala pessoal, beleza? O Edson mais um vídeo pessoal. Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês como baixar e instalar o shaders aí, DR Destins. Eu acho que é Dr. Destins. É um shaders novo aí, então já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os tutoriais de shaders aqui do canal, tá bom pessoal? Enfim, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que entrar em Minecraft 1.19.3, tá bom? Entra no mapa de vocês e depois vocês podem fechar. Agora vocês vão clicar aí no link que eu vou estar deixando na descrição, tá bom pessoal? Pode fechar o jogo de vocês. Pessoal, aqui no site vocês vão descer aqui, certo? Vai estar aqui pro final da página. Vocês vão descendo aqui, ó. Vai estar escrito aqui, ó. 1.19.x. Aí no caso a gente vai precisar de baixar aí pra 1.19.3. Clica aqui em cima. E vocês vão ter que baixar também, pessoal, o Optifine 1.19.3. Clica aqui em Preview Versions e clica aqui em Download. Aqui, pessoal, vocês vão clicar com o botão direito em cima do Optifine. Vão vir aqui em Abrir com... Seleciona o Java. Caso não apareça o Java aqui, pessoal, vocês vêm aqui em Escolher outro aplicativo. Mais aplicativos e procura o Java aqui na lista, tá bom pessoal? Cliquei aqui em cima do Java, cliquei em OK. Ele vai abrir e clica aqui em Instalar. É bem simples mesmo, pessoal. Não tem segredo. Instalado com sucesso, clique em OK. Agora vocês vão clicar com o botão direito aqui e vão vir aqui... Vão copiar. Copiei aqui o Shaders. Agora vocês vão abrir o Launcher do Minecraft de vocês. Na onde que muda a versão, vocês vão vir aqui e vão ter que abrir o jogo de utilizar no Optifine, tá bom? Escolhe o Optifine e clica aqui em Jogar. Agora vocês vão vir aqui em Opções, Gráficos, Shaders. Caso não apareça o Shaders é porque vocês não abriram o Minecraft de co-optifine. Clica em cima de Shaders, pasta de Shaders. E vocês vão colar aqui dentro o Shaders que a gente baixou, que é o DR Destins aqui, né? Eu acho que é Dr. Destins. Corrigi nos comentários se eu estiver falando errado. Agora, pessoal, no caso que ele já apareceu aqui, ó. Eu vou clicar aqui em cima dele, certo? E ele automaticamente vai estar aplicando Shaders aí no jogo. Conclui, eu vou entrar aqui no mundo, pessoal, pra mostrar pra vocês que tá funcionando 100%, tá bom? Beleza, pessoal. O mundo carregou e olha como é que esses Shaders aqui, ele é bem topzera. Ele deixa o jogo bem mais claro. Olha essa água, como é que essa água tá realista, pessoal. Olha isso daqui, cara. Tá muito realista mesmo. E esse daqui é o Shaders. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Fui! Fui!